Coroa de espinhos, feita com a corrupção, coroa de espinhos produzida com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso relaxamento espiritual. Queridos irmãos e irmãs, vamos coroar o nosso Deus de hoje em diante com uma coroa de renúncias ao pecado. Vamos coroá-lo com as flores da nossa paciência diante do nosso sofrimento e do sofrimento de nossos irmãos e irmãs. Coroar o Cristo com as flores de nossa humildade e de nossa aceitação do Evangelho do Filho de Deus. Eis que o nosso Mestre está com os seus braços estendidos no madeiro, numa atitude de querer abraçar a todos que o procuram, a todos os filhos pródigos que voltam à casa paterna. Retirai, homens, os cravos destes braços santos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãos feridas lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Retirai agora homens generosos Os cravos que prendem os pés Deste homem Deus Pés que souberam levar a paz E a boa nova por onde andavam Pés que não mediram esforços Para percorrer os caminhos deste mundo Anunciando o rosto misericordioso do Pai Bendito o que vem em nome do Senhor Como são belos Os pés Do mensageiro Que anuncia a paz Ao desprender os pés De Cristo da cruz É necessário Que cada um de nós Se comprometa A retirar os cravos Que mantêm os nossos pés Pregados 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 Nos valores materiais Pregados Aos nossos interesses egoístas Por isso mesmo Quando os nossos pés Assim se encontram Não estão livres Para continuar A obra redentora da salvação Descei agora Homens Lentamente E com cuidado Este corpo sagrado Já sem vida Colocai-o nos braços De sua mãe Esta mãe Que não Tem mais forças Para chorar Maria Que aflição Para o vosso coração Apertar nos braços O corpo sem vida De vosso Único tesouro Neste mar de dores Há um único alívio Para o coração De Maria Saber que por meio De suas dores Estava intimamente Unida a Deus E que assim Nos conduzia A Jesus Nosso redentor Nossa salvação Eterna Num profundo silêncio Interrompido E o netamente Pelos soluços Maria Acaba de receber Em seus santíssimos Braços O corpo De seu filho Afagando-o Como mãe Eterna Como mãe Carinhosa Como mãe Generosa O que Deus Sonhou Para a mulher Se foi perdido Pela desobediência Desobediência De Eva Em Maria O sonho De Deus Para a mulher Se concretiza Neste momento Irmãos e irmãs A nossa mãe Santíssima Pode contemplar De perto O lastimoso Estado Em que se encontra O seu amado filho Ela que O entregou Aos homens Vivo Encarnado Encantador Agora O recebe Morto E desconfigurado Pelos maus tratos Realizados Pela maldade Humana A dor E o amor Arrancam De lágrimas Que comovem A todos Os que assistem Este É o mesmo Maria É este O mesmo Que embalastes Em vossos braços É este O mesmo Que Dissera Bem-aventurados Os que ouvem A palavra De Deus E a põem Em prática É este O vosso Filho querido Que transformara A água Em vinho Por vosso pedido Eis Ainho Maria O vosso Filho Que nós Matamos Tende Misericórdia De nós Senhora Das Dores Intercedei Por nós Junto De Nosso Filho A fim A fim De que Não sejamos Conduzidos Pela maldade Mas nos Coloquemos No caminho Da santidade É este É este O sim Maria Que Deste Um dia Lá em Nazaré Quando Aceitastes Ser a Mãe do Salvador E agora E agora Estais Vivendo Este Momento Do Seu Sim Junto Ao Alto Do Góbota Do Calvário Maria Os Vossos Braços Estendidos São como Uma Patena Um Prato A Oferecer Cristo Ao Pai Pela Nossa Salvação Queridos Irmãos E Irmãs Vamos Agora Acompanhar O silêncio Do Nosso Coração E Também O silêncio Dos Nossos Lábios Acompanhar Esta Procissão Piedosa Procissão Do Interro Nós Não Sejamos Nós Os Promotores Da Morte Do Senhor Ao Participarmos Desta Procissão Vamos Sepultar O Que Não Condiz Com A Nossa Vida E Missão De Cristãos Verdadeiros Sepultar O Egoísmo A Inveja Os Xingamentos As Más Palavras A Falsidade A Gula A Sexualidade Desordenada A Preguiça A Infidelidade A E tantos Outros Pecados Que Nos Afastam Da Nossa Santidade E Do Amor Do Pai Vamos Deixar Que Cristo Caminhe Conosco E Alimente A Nossa Almo Somente Se Passarmos Pelo Calvário Da Penitência E Da Conversão Sincera É Que Teremos O Encontro Com Cristo Vivo E Poderemos Assim Desfrutar O Prazer Das Alegrias Pascais Alegrias Eternas Que Devem Ser Para Nosso Coração A Razão De Nossa Fé Não Deixemos Que Ele Permaneça Morto Mas Façamos Com Que Ele Ressuscite Em Nossa Vida Através De Nossas Ações Através De Uma Vida Sacramental Através De Uma Fé Consciente E Verdadeira Nós Os Adoramos Senhor Jesus Cristo E Vos Bendizemos Nós Nós Os Adoramos Senhor Jesus Cristo E Vos Bendizemos Nós Os Adoramos Senhor Jesus Cristo E Vos Bendizemos Assim Seja Amém Amém